Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém engore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Na noite desta quinta-feira Sempre pelo canal oficial do Botafogo no Youtube No www.youtube.com.br No programa de hoje teremos o histórico completo E a expectativa do Botafogo, dos jogadores, comissão técnica Para a próxima partida importantíssima No Campeonato Paulista Itaipava 2015 Botafogo e Quinte Pracicaba nesse domingo Seis e meia da noite lá no estádio Barão de Serra Negra Tem preparação da base e muitos outros assuntos Para debatermos e apresentarmos aqui no seu Botafogo News Portanto, sem perder mais tempo, como diz o nosso amigo Sérgio Castro Prega na tela, meu amigo Cleiton Carvalho Quais são os destaques de hoje? E olha só notícia importante para você que está pensando em assistir a partida Entre Botafogo e Santos no próximo dia 8 aqui no Estádio Santa Cruz Detalhe importante para você torcedor Santista Está aberta a pré-vena de ingressos para você acompanhar o jogo Na arquibancada descoberta a R$ 80,00 no setor dos visitantes Ou na arquibancada coberta pelo preço de R$ 200,00 Os ingressos são vendidos exclusivamente, ou seja, apenas no site oficial do Pantera Shop O www.panterashop.com.br Um detalhe importante também a ser ressaltado Que as meias entradas para botafoguenses e santistas E os ingressos para a nação botafoguense serão vendidos apenas pessoalmente Nas bilhetarias do Estado de Santa Cruz A previsão é que as vendas comecem nesses ingressos A partir da próxima terça-feira, dia 3 de março Repetindo, portanto, a pré-venda para torcedores santistas Já está ok, já está funcionando No site www.panterashop.com.br Torcedores botafoguenses E aqueles que vão comprar a meia entrada Compram a partir da próxima terça-feira Nas bilheterias aqui do Estado de Santa Cruz Para o jogo entre Botafogo e Santos No próximo dia 8, às 6h30 da noite Aqui no Estádio Santa Cruz Seja um sócio torcedor Seja botafanático Ajude o fogão a ficar mais forte Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem Descontos em produtos e ingressos do Botafogo Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão Acesse botafanaticos.com.br Ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz Eu sou bota fanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um bota fanático O assunto agora é categorias de base Afinal de contas, em abril, começam as edições deste ano Do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 Os jovens botafoguenses estão em ritmo acelerado de preparação E agora vamos conferir como estão os trabalhos com as categorias de base A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta semana A data de início dos Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17 Que começarão no dia 11 de abril Já inscrito nas competições, o Botafogo iniciou os treinamentos No Sub-15, o técnico será Luiz Carlos Tubeto Júnior Enquanto que o Sub-17 será comandado por Gladstone Stewart Que tem a responsabilidade de repetir as últimas boas campanhas do tricolor na competição Já que em 2013, o Pantera foi terceiro colocado E no ano passado fez a melhor campanha da primeira e segunda fase Sendo eliminado nas quartas de final pelo Corinthians Trabalhamos com essa responsabilidade O Sub-17 vem sempre fazendo boas campanhas E a gente espera realmente fazer uma nova boa campanha E a gente está se preparando desde dezembro Fazendo avaliações O grupo ainda não está definido A gente precisa de alguns atletas Com uma qualidade um pouco maior Mas a expectativa é boa O campeonato começa dia 11 de abril E até lá a gente espera já poder contar Pelo menos com a maior base possível Com qualidade boa para a competição Mesmo sem poder contar com os principais atletas do Sub-17 do ano passado Como o goleiro Tales, o meia Eric E os atacantes João Férez e Wesley Que subiram de categoria Gladstone mostra confiança na formação da nova equipe Da equipe do ano passado Restaram apenas dois atletas Que eram titulares Que participaram da competição E mais dois ou três atletas Que eram reservas A grande maioria são de novos atletas Ou atletas vindos do Sub-15 Ainda com pouca experiência Mas a gente está recrutando mais jogadores Avaliando Corrigindo algumas coisas dentro do grupo E o grupo está crescendo a cada dia Mas ainda não está o ideal A gente espera já na competição Estar com um bom nível Para que a gente possa iniciar bem E para ganhar ritmo de jogo Os meninos do Sub-17 Tiveram uma grande experiência nesta semana Já que realizaram um jogo treino Contra os profissionais do Botafogo Ajeitance 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 Voltamos a falar sobre o Paulistão Itaipava 2015. Nesta quarta-feira, os reservas do Botafogo, aqueles que vinham voltando de contusão, fizeram jogo treino contra a equipe sub-17 do Pantera. Destaque para os atacantes Carlão, autor de três gols, e Jean Carlo, que balançou a rede duas vezes. Se preparando para enfrentar o 15 de Piracicaba no domingo às 18h30, no Barão de Serra Negra, o Botafogo realizou na tarde desta quarta-feira um jogo treino contra a equipe sub-17 do próprio Pantera. O técnico Alexandre Ferreira usou o teste para mandar a campo os atletas que vêm sendo menos utilizados no Paulistão. Chance, por exemplo, para os atacantes Carlão e Jean Carlo mostrarem serviço. Carlão fez três gols e Jean Carlo dois, na goleada por 5x0 dos profissionais. Como só joga no domingo, Ferreira ainda não definiu a equipe que enfrentará o Nhoquim. Para o jogo de Piracicaba, ele poderá contar com os retornos dos laterais Ronier e Denis, recuperados de lesões musculares. Esta semana eu já voltei a treinar, eu já fiz um treinamento com bola ontem, me senti bem, mas ainda se eu vou jogar ou não, eu não sei, né? Isso agora está a critério dele e da comissão. Mas a gente tem que ir lá, tem que fazer a nossa parte, porque a gente também tem que vencer o jogo para encostar cada vez mais no Palmeiras e se distanciar da portuguesa, que esse é o nosso objetivo agora no momento. Ferreira não confirma a volta de Denis e Ronieri, mas elogia o desempenho do lateral direito, que participou do jogo treino diante do sub-17. É um jogador que veio de uma lesão muscular, ficou um tempo inativo, né? Então, esse trabalho dá para ele o ritmo em termos de movimentação, em termos de chegada, né? Mesmo sendo jovens os meninos, porém, a gente sabe que quando trabalha com a gente, eles empolgam, correm bastante. Então, sem dúvida, o trabalho foi interessante para que a gente possa dar essa sequência para esses jogadores que estavam inativos. O Kish Prasicaba não vem bem no Paulistão, já que perdeu cinco dos seis jogos que realizou e trocou de treinador. Será a estreia de Toninho Cecílio, que ocupa a vaga de Roque Júnior. Na verdade, a gente sabe a dificuldade que é jogar em Prasicaba, né? Em Prasicaba tem uma tendência, o Kish tem uma torcida forte, que empurra muito a sua equipe. Eles vêm com dificuldade em relação a resultados, estreando um técnico novo. Então, se tem uma motivação maior, a gente respeita muito a equipe do Kish, porém, a gente vai em busca do resultado positivo, né? A gente está trabalhando forte a semana, justamente para que a gente possa em Prasicaba e conseguir fazer um bom jogo e ter uma boa torcida. Bom, antes de falarmos sobre a rodada deste final de semana, é bom ressaltar que, na noite da quarta-feira, em rodada adiar do Paulistão Itaipava 2015, o Linense perdeu em casa para o Corinthians por dois gols a zero. Com esse jogo, já que o Linense está no Grupo C, o Grupo do Botafogo, vamos atualizar como é que ficou a classificação do Grupo C, Grupo do Paulistão Itaipava 2015. O Palmeiras é o primeiro colocado, com 12 pontos ganhos, enquanto que o Botafogo segue na segunda colocação, sozinho ali, com 9 pontos ganhos. Em terceiro está a Portuguesa, com 6 pontos, mesma pontuação do Linense, que se manteve com 6 pontos. Enquanto que o Marília é o quinto e último colocado, com apenas um ponto ganho, portanto, informações da classificação do Grupo C, do Paulistão Itaipava 2015. E já a partir desta sexta-feira, vamos começar a viver os jogos da sétima rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015. Na tela, para você conferir agora, os jogos começaram já nesta sexta-feira, portanto, sete e meia da noite. Teremos Aldax contra o São Bernardo, lá em Osasco, e o São Bento recebendo a equipe do Ituano, lá no estádio Walter Ribeiro. No sábado, mais quatro jogos. Bragantino e Portuguesa, lá em Bragança Paulista, Palmeiras e Capivariano na Arena Allianz Parque, em São Paulo. Marília e Penapolense, esse jogo já às 9 horas da noite. 9 horas também, teremos Ponte Preta contra o Red Bull Brasil, 9 horas em Campinas. Domingão, quatro jogos, fecham esta rodada. Rio Claro e São Paulo jogam às 4 horas da tarde. Em Rio Claro e no mesmo horário, mas em São Paulo, na Arena Corinthians, teremos Corinthians contra o Mojimirim. 15 pra Cicaba e Botafogo, jogão desta rodada, às 6 e meia, lá no estádio Barão de Serra Negra. E no mesmo horário, Santos contra o Linense, lá no Pacaembu, o estádio Paulo Machado de Carvalho. E por falar em Botafogo e 15 pra Cicaba, o tradicional duelo do interior do estado de São Paulo terá mais um capítulo neste domingo à noite. Vamos conferir, nesse momento, um pouco mais da história do jogo entre Botafogo e 15 de Piracicaba. Botafogo e 15 de Piracicaba vão fazer, neste domingo, o jogo de número 61 na história deste confronto de muita tradição. No balanço do duelo, quem leva vantagem é o Tricolor, que contabiliza 25 vitórias contra 18 triunfos do adversário e outros 17 empates também foram registrados. Enquanto o Pantera marcou 82 gols, o time de Piracicaba balançou as redes 67 vezes. Mesmo com a situação favorável do histórico de jogos, o Botafogo lutará para quebrar um tabu. A última vitória do Tricolor, jogando no estádio Barão de Serra Negra em Piracicaba, aconteceu no dia 11 de outubro de 2002, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Pantera por 2 a 1. Portanto, faz quase 13 anos que o Botafogo não vence o 15, atuando em Piracicaba. Na última temporada, as equipes caíram no mesmo grupo do Paulistão e, por isso, não chegaram a se enfrentar. Já pela Copa Paulista, Botafogo e 15 fizeram dois jogos pela segunda fase da competição e ambos terminaram em 1 a 1, em Ribeirão Preto e também em Piracicaba. A última vitória do Tricolor contra o 15 aconteceu no dia 25 de janeiro de 2012, pela segunda rodada do Paulistão no estádio Santa Cruz. Tales Cunha e Gustavo Bastos anotaram os gols da vitória botafoguense. E chegamos ao final de mais um Botafogo News aqui pela sua TV Botafogo. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa sorte ao Pantera no domingo à noite contra o 15. Lá em Piracicaba, você sabe, na próxima segunda-feira teremos aqui a cobertura total e completa da partida em que o Pantera vai buscar mais uma vitória no Paulistão Itaipava 2015. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. BOTA FOGO BOTA FOGO